Mas como eu tava dizendo, o Vereador Vermelho fez uma festa muito bacana com as crianças aí, com a ajuda aí da Rosa Castro, do Marcelo, Animações de Festas e Eventos, aqui na nossa cidade de Santa Onda da Platina, e proporcionou pra criançada lá do povoado da Platina momentos de lazer. Os detalhes pra você na tela da NPTV, olha só que bacana, gente, a gente recebeu as fotos aqui do nosso grande parceiro, o Vereador Vermelho, mandou aqui pra nossa produção, você tá vendo aí o Mickey e a Minnie, aí ó, Marcelo, Animações, Festas e Eventos pra você, colaborando neste evento, olha só que bacana, olha o vermelho lá, rapaz, não, pra ajudar ele não usa camisa vermelha ainda, olha lá o menininho dele lá, olha a coisinha mais linda, Olha lá, que bacana, gente, momentos de lazer, camelástico, teve pipoca lá, produção? Pipoca, quem mais teve lá, produção? Suco, algodão doce, brigadeiro da Rosa Castro, olha só que legal, gente, tudo isso pra criançada lá, esse é o nosso grande vereador, um grande abraço pra ele, parabéns pela iniciativa a todos os envolvidos, e sempre que tiver essas ações aí, pode mandar pra gente que será um prazer passar aqui na NPTV, beleza?